O meu pai, o meu pai cuida de mim, ele me quer bem, o meu pai me ama, ele me protege. Durante as noites de sono, nas madrugadas de chuva, ele tá ali, a me observar, pra me proteger, o meu pai cuida de mim. Enquanto a chuva insiste em querer me molhar, o meu pai, o meu pai cuida de mim.